Música Vem, 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 vem NDJ, Chinese Damaso Ei, ei, ei Essa é pra você aqui no Facebook Pessoas antes de agir E entender o que o que é ser é tradução e seguir Seja padrão pra ver o ventinho Olha aqui muito pouco Leva a gente no redor que cê aí no supor Pra inventar Não, é que é o que que pode ficar Eu tenho um plano pra salvar Pode acreditar Tipo calma, vem na cama Pra ficar na moral Eu tenho vontade, vai na palma Pra ficar natural Só na real Eu quero mais assim que é A nossa vida é mais além do que cê possa sentir Se o amor usa a dor E manipula a visão Eu prefiro o louco Até que o sede o perdão E traz o cheiro da dor E me enfocar no coração Não podemos amar Cê não entender o perdão Perdão, perdão Perdão Vai que vai Eu só quero é mais Não vai, beleza E deixa o poder Sente o que te traz Vem no som Vem que é bom Vem, você é capaz Vem, 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 vem A chave da vida está em suas mãos Eu tenho um plano pra te fazer Vem, 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 vem Vem, 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 vem A chave da vida está em suas mãos Eu tenho um plano pra te fazer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A chave da vida está em suas mãos Eu tenho um plano pra te fazer Acha a vida que está em suas mãos Eu tenho uma pão mudada pra te fazer feliz Vem, investe em choveu Pega o chave prevalece Abre a porta, comparece A mente não fortalece Meu corpo se apresse Mar automática, escutório vendo história Não me preocupa, tudo põe o tempo Aovidades, você fez realmente formar a sala do leão de que chegar Na cidade não vai trocar, não se separa o tempo vai plantar Ô, os articulação vai crescer e é na manhã o perfecto Melhor dos passantes, amanhecerá que eu devido a sós nos teios Muitas mudanças cada boca, reforço o que está na mente Se tem que ser um pau, reforço o que você tem A gente tá comando seus óbitos, presenças a gente tá subindo os ossos Abo te garantia é um pedido, mais perdi as rac vão A chaveira que está em suas mãos Eu tenho uma bomba nativa para sempre A chaveira que está em suas mãos Eu tenho uma bomba nativa para sempre A chaveira que está em suas mãos Eu tenho uma bomba nativa para sempre A chaveira que está em suas mãos Eu tenho uma bomba nativa para sempre A chaveira que está em suas mãos A chaveira que está em suas mãos A chaveira que está em suas mãos